E hoje é o feriado do Dia da Consciência Negra, data comemorada em mil cidades brasileiras. Em Santos, a celebração foi na Praça Palmares. Uma data para refletir, acabar de uma vez com preconceito. Como já é tradição em Santos, foi realizada uma cerimônia na Praça Palmares, onde está o busto de Zumbi dos Palmares. Estiveram presentes religiosos a comunidade cigana e autoridades da região. O Santos tem uma tradição histórica na luta contra a escravidão, que a partida aqui de Terras Santistas é que se iniciou todo o processo de abolição da escravatura para o país, para o Brasil. E é muito importante que a população tenha essa conscientização de conviver em harmonia. Nós vemos no século XXI um espaço mais para ódio, para discriminação, para preconceito. É muito importante que as pessoas possam interagir, conviver e se respeitar mutuamente. 20 de novembro foi denominado como o Dia da Consciência Negra, porque coincide com a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Estamos completando cinco anos de que se foi oficializado o Estatuto da Igualdade Racial. Então tivemos avanços importantes, mas ainda lamentamos, quando vemos que as mulheres negras ainda percebem salários pela metade daquilo que realmente recebe as mulheres brancas. Então isso é lamentável, haja visto que todos têm que estar de uma forma igualitária no âmbito da sociedade. E um fato mais contundente é o genocídio dos negros. Uma estatística de 2012 nos dá que 77% dos assassinatos que houveram no Brasil eram de negros, e na sua maioria de jovens negros. Então isso ainda é lamentável. Mas nós lutamos, nós resistimos para que esse quadro seja revertido no âmbito do nosso país. Durante as homenagens teve uma apresentação de capoeira, luta que teve origem na época da escravidão no Brasil. mais um milhão do seu papai, mais um milhão do seu papai, mais um milhão do seu papai.